Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje estou aqui trazendo FNAF 1 Doom, o clássico, no Android. Exatamente galera, estou jogando FNAF Doom, o clássico lá de 2014 ou 2015, aqui no Android. E antes que vocês me perguntem nos comentários aí, sim, esse Delta Touch aqui é pago, paguei o Delta Touch. Custou o meu rim... Brincadeira, brincadeira. Oi Fred, eu sumonei esse Fred aqui, ele não me mata, porque eu estou na noite 1 e eu tranquei as portas por causa do Bonnie retardado que está fora. E eu estou com medo de sair e que estiver aqui. Esse Fred aqui é um satanás. Enfim... Eu vou tentar habilitar aqui um negócio de voar, velho. Se funcionar... Comandos rápidos... Enfim... Como será que voa, mano? Como será? Não sei, não sei como funciona. Calma aí. Meu Deus do céu. Meu Deus. A música estava acontecendo aqui, aquela música lá. Quando o bicho vem correndo. Ai, de novo. Ai, esse Freddy. Fica me seguindo. Saiu, Freddy, falso. Está chovendo. Onde será que está o Bonnie? Sai, Freddy. Eu estou ouvindo. Onde? Onde... Onde? Onde? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto